Saudos em vós, papai do Senhor, amém? Aleluia, eu não preciso nem perguntar se tem corajoso aqui, porque pra estar aqui, pra adorar a Deus, é porque você é um espírito, é corajoso. Você é uma escolha de Deus. Aleluia, Jesus. Juntou o povo, Gideão, chegou a hora de lutar, grande vai ser a escolha dos covardes e medrosos, do caminho irão voltar. Juntou o povo, Gideão, eu vou marcar a tua história, te darei o livramento, pois somente com trezentos, eu te darei vitória. Trinta e dois mil, era uma quantidade de homens abortos para pedejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados pra lutar, porém há momentos que Deus resolve, agir diferente. E o Senhor disse, agirão, ainda tem muita gente. E disse o Senhor agirão, muito é o povo que está contigo, para adorar os peitos e medrosos em suas mãos. Afim de que a Israel, a senhora encontre a mim, dizendo, a minha mão me livrou. A pregou a voz agora, os ouvidos de todo o povo, dizendo, os covardes e medrosos, voltem. Então, o povo ouviu, e começou a voltar, um, dois, voltaram vinte mil. Porém, há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse, agirão, ainda tem muita gente. E disse o Senhor agirão, mas desceram por mais águas, que ali os provarei. E há de ser que, aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este contigo não irá. E te deu amor, tentou descer as águas, e de longe começou a entender. Que havia um segredo de Deus, da forma que o povo a Bahia beber. Pois quem tomasse água com a mão, e levasse a boca, este serviria. Porém, quem baixasse, perdendo a atenção, este voo estaria. E o segredo de Jeová, naquele momento, era escolher, dentre os trinta e dois mil, somente trezentos. Mais trezentos com buzinas, trezentos com cántaros, trezentos com tochas, trezentos com fogos. Trezentos corajosos, trezentos corajosos, trezentos verdadeiros, trezentos valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Mandar quebrar o canto, aridoque as buzinas, não tente entender, o trabalhar de Deus. E o resultado é vitória, 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 vitória. Se os trinta e dois mil não querem ir, Deus usa os trezentos. Mais trezentos com buzinas, trezentos com buzinas, trezentos com cántaros, trezentos com tochas, trezentos com fogos. Trezentos que obedecem, trezentos corajosos, trezentos verdadeiros, trezentos valorosos. Se os trinta e dois mil não querem ir, Deus usa os trezentos. Oh, glória. Aleluia. A vitória é do povo de Deus. Aleluia. Aleluia.